O que é isso? Não tem nenhum problema não É isso mesmo Nós fizemos as várias que tínhamos que fazer E hoje, quando eu acordei, eu disse As várias que foi feitas Tá bom, agora é se concentrar E dar o melhor E o vaquejado é isso, gente Não é porque eu ganhei dinheiro que eu fui melhor Hoje eu fui melhor quando eu vou ter uma grana Como amanhã pode ser melhor, hein? E isso? É isso aí, ninguém vai ver ninguém Próximo card aí pro outro, já era, viu? Veste muito bem Veste muito bem Me ama, portadão